Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o PicPay, agora com investimentos pelo aplicativo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o PicPay, aquele aplicativo que eu já fiz vários vídeos dele, falando de cashback, dinheiro de volta, agora também tem investimentos no aplicativo do PicPay. Você consegue ir até 100% do CDI com o seu dinheiro parado na conta. Vamos dar uma olhadinha na tela do vídeo o que é o PicPay e o investimento dele, depois a gente volta aqui a tratar do assunto. Bem, vocês estão aí então na tela principal do PicPay, onde vocês estão acompanhando aí cartão transporte, máquina Cielo, recarga, e aí tem Uber, Google Play, Stream, estacionamento, que entrou agora, né? Jogos e outros aplicativos que você pode fazer compra também aí pelo PicPay, tá? Clicando em carteira, você está vendo aí que eu tenho um saldo de R$45,39, tá? E você está vendo aí que seu saldo rende 100% do CDI. Cliquei em 100% do CDI, aparece assim. No PicPay, sua grana rende. Seu saldo PicPay está rendendo automaticamente uma taxa de 100% do CDI. Caso eu queira retirar o dinheiro, basta eu clicar em retirar. E esse dinheiro vai para a minha conta que eu cadastrei. E se eu quiser colocar dinheiro na conta, basta eu gerar o boleto, transferência eletrônica ou quem é cliente original vai, é disponível imediatamente na conta de as úteis logicamente, tá? E aí tem a linha mostrando o quanto que rende o meu dinheiro aqui. Se eu clicar nessa interrogação aqui, vai me explicar direitinho sobre o... Então aqui, clicando nessa interrogação, aparece a ajuda. Então tem as seguintes perguntas aqui, respostas, né? Rendimento. Quanto rende meu dinheiro no PicPay? Então eu clico, vai mostrar lá. Todo o seu dinheiro que entra no PicPay já está rendendo automaticamente todos os dias. Na prática, isso significa que ganho é maior que na sua antiga poupança. Lógico, né? Então tem uma simulaçãozinha aqui de R$1.000, tá? É 100% do CDI, período de investimento 1 ano, você teria aí R$52,80. E na poupança, para um ano, você teria R$45,50 para um ano. Simulação feita dia 1 de janeiro de 2018 a 31 de 12 de 2018, tá bom? Então, essa é uma informação que tem do PicPay. Como que o meu rendimento é calculado? Seu rendimento é PicPay 100% do CDI, menos encargos, imposto de renda e IOF. Os valores de cashback também rendem? Sim, todos os valores que estão no aplicativo rendem, inclusive, o cashback. Posso retirar os rendimentos do aplicativo? Claro que pode. Esse dinheiro é seu, tá bom? Por que meu saldo não está rendendo? Todo o saldo no PicPay já está rendendo automaticamente 100% do CDI. Porém, para que o valor seja lançado na sua carteira, o rendimento líquido precisa ser no mínimo de R$0,01. Existe algum risco de colocar o dinheiro no PicPay? Adicionar dinheiro no PicPay é uma operação de baixo risco e dispensa outro tipo de garantia, como o do FGC. Todo valor em carteira fica livre para ser transferido à sua conta bancária quando quiser. Portanto, esse investimento aqui não tem a garantia do FGC, tá bom? Tá aí, então, mais uma do PicPay. Nós já tínhamos falado há uma semana sobre o PicPay, né? E agora voltou aí, agora com rendimento 100% do CDI. Legal, é uma conta. Eu gosto de usar o PicPay porque tem aí na emergência, por exemplo, uma recarga de celular, fazer um pagamento de uma conta direto pelo aplicativo. Se eu estou em um estabelecimento e eu quero usar o dinheiro do aplicativo na máquina da Cielo, através do QR Code, já fiz o teste. Muito legal, adorei essa tecnologia. E aproveito também esse sistema do PicPay. Caso eu tenha o dinheiro do banco original e quero transferir o PicPay, posso também. Então, muito rápido e muito fácil que eu tenha, cliente. Eu tenho o conto no original e acho muito importante também. E caso você queira convidar amigos, colegas aí, tem esse código que você pode se cadastrar aí, convidar amigos e ganhar um cashback também na sua conta. Só que esse código é o meu, caso você queira da preferência, está aí o meu código para vocês para se cadastrar no aplicativo do PicPay. Agora com investimento 100% do CDI. Logo mais, terá aí o cartão virtual PicPay. E logo mais também, nos cartões original, terá os cartões da Elo. Esse foi o vídeo de hoje referente ao investimento do PicPay. É lógico, é melhor que a poupança, é melhor que muitos fundos que tem de grandes bancos aí. E eu vou fazer uma comparação em breve das três fintechs, qual é a melhor de verdade. Irei fazer uma comparação das três fintechs para vocês, do mesmo investimento, igual ao PicPay. Vamos para os abraços então. Abraço de hoje, meu amigo Gilberto Constâncio, um abraço. Luiz Fernando, um abraço para você também. Júnior de Oliveira, um abraço para você. Wellington Bezerra da Silva, um grande abraço para você também. Daiane Kemeli, um grande abraço, minha amiga. Enio Eduardo, um grande abraço para você também. Luciano Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.